Música Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Eu sou o Fernando Mercês, faço parte aqui da equipe Mente Binária, e a gente tem se perguntado qual é a questão que está havendo no mercado de segurança e de TI em geral, mas principalmente o de segurança, programação em baixo nível, essas coisas especializadas que a gente cuida aqui, os nossos treinamentos são nessa linha, a galera discute muito no Discord, lá, menteb.in barra Discord, para quem não conhece. Os tópicos mais falados são C, C++, Assembly, ou seja, a gente sabe que tem uma demanda grande por material e pessoas em cima de programação em baixo nível, segurança, segurança defensiva, análise de malware, geria reversa, coisas do tipo, e a gente explora essa área, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que treina e oferece uma plataforma para pessoas interessadas nessa área. Mas a gente quer saber de você que está aí assistindo o canal, qual é o desafio para entrar no mercado de trabalho ou para crescer no mercado de trabalho? Qual que é a questão? Falta vaga onde você trabalhe com o que você quer? E se sim, que vaga é essa? Eu queria que você comentasse aí, queria que você dissesse para a gente, até para a gente conseguir focar melhor em como te ajudar. E se você já está no mercado de trabalho e está procurando pessoas, a gente quer saber também qual é a questão, por que você não encontra? O que falta? São pessoas treinadas em alguma tecnologia específica? Ou é essa base sólida que talvez a educação hoje, no sistema de educação brasileiro, em relação à tecnologia, não seja suficiente? Mas principalmente você que está querendo entrar no mercado de segurança ou está querendo subir ali dentro dele, desenvolver a sua carreira. O que falta? É falta de vaga? Ou você não vê as vagas certas? Ou as vagas, por exemplo, são só presenciais e onde você mora não tem essas vagas? A gente quer entender, queremos ouvir aí para entender qual é o desafio atual. Por que você não está trabalhando com o que você gosta? O que te impede hoje? É uma coisa que você tem que desenvolver? É algo que o mercado tem que oferecer? Qual é a questão? Sacou? Bom, espero que esse vídeo possa gerar uma discussão legal entre a gente aí, nos comentários, se quiser falar lá no mentib.in barra discord também. E eu vou ler tudo isso. A nossa equipe, Mente Binária, vai vir aqui e vai ler também. E a gente vai moldar aí planos para a gente conseguir ajudar, trabalhar para a solução do seu problema. A gente, como qualquer instituição, vem para resolver problemas e a gente está disposto a trabalhar na solução deste também. Beleza? Se quiser falar com a gente de uma forma mais em tempo real, mentib.in barra discord. Se quiser criar um cadastro no Mente Binária para você poder receber, toda segunda-feira eu escrevo um e-mail com tudo que rolou na semana anterior. Vai a mentib.in, vai acessar o portal lá, você se cadastra. Que você vai receber toda segunda-feira esse e-mail que eu mando, que tem vaga inclusive, tem várias coisas sobre o que rolou na comunidade. Acho importante que você fique perto da gente, que você fale com a gente para que a gente possa ajudar você e todas as outras pessoas da comunidade interessadas em tecnologia, segurança e programação em baixo nível e coisas do tipo no Brasil e fora do Brasil também. A gente tem uma audiência legal aí de Portugal, de Angola. Aliás, um salve para todos, Cabo Verde. Tem uma galera aí. Beleza? Um abraço então, até a próxima e tchau. E aí